Olá, sou Mauro Camargo, o embaixador do churrasco. Estou aqui com mais um vídeo para mostrar para vocês um corte de carne que tu vai pagar bem pouquinho, bem barato e vai fazer um sucesso enorme. Muito sabor. Lá no meu curso do churrasco na prática, eu conto essa historinha, né? Que a costela mais saborosa não está aqui, está aqui no peito, depois a minga, que é essa que eu tenho aqui agora, a curvada, e depois a janela, costela das ripinhas paralelas. Qual é a manha dessa costela? Qual é o segredinho dessa costela para tu comprar num preço legal? Ela quando tem osso, tem um osso curvado, é ruim de trabalhar com ela, é ruim de vender o açougueiro, vender para ti, e é ruim de tu espetar, porque os ossos não são paralelos. Então é osso curvado e tal, fica ruim de espetar. Então o que acontece? Como as raças nobres, eles não vendem muito essas partes do dianteiro, sobra a minga. Então o que eles vão fazer com a minga? Já desossam no frigorífico ou no açougue e vendem para ti a costela desossada. Então tu nunca vai encontrar a costela desossada lá da janela, muito difícil. Eles desossam e tu tem uma carne de uma raça top a um preço muito comum, muito barato. Então como é que faz essa costela? Posso espetar ela inteira assim, olha que coisa linda. Tem matambre, né? Tem a parte interna hiper macia, com essa mini, parece uma entranha, mas não é. Olha aqui, ó. Pode até tirar para ser separado, como se fosse uma fraldinha. E essa aqui nós vamos espetar inteira, vai ficar aquele espetão de churrascaria, né? Então olha só, para o espeto de churrascaria, né? Eu tenho que espetar primeiro a parte fina e depois a grossa, para fazer aquela presença no espeto, né? O doméstico, se eu quero tirar, fazer para ficar parelha tudo ao mesmo tempo, eu vou por aqui. Então vamos fazer a moda da churrascaria. Um espeto largo e eu percorro a carne por dentro. Olha só, por baixo nada e aqui eu tenho ela espetadinha. Só sal grosso agora e no segundo andar da churrasqueira num fogo intermediário. Bastante sal, porque vamos virar ela, vai perder o sal. Esses detalhes de salgar também, vocês vão ter no curso lá, churrasco na prática, que já está à venda. Bem tranquilo. Aí, bastante sal. Lembrando que essa aqui é a minga sem osso, né? Então tu vai comprar ela como costela desossada. E tu vai saber que ela é muito macia. Show de bola. Segundo andar da churrasqueira. Agora eu vou puxar aqui a costela bovina desossada, que eu falei para vocês no início. A indústria já vende ela desossada. Então tu vai pegar um boi de raça, um boi nobre, um ângulo, zero e for. Há preço muito em conta. Porque essa parte, para o frigorífico vender, ele tem que tirar o osso para ti. Então tu vai comprar como costela sem osso. Da parte da minga, bem macia. Olha aqui. Saborosa. E suculenta. Olha o suco. E rapidinho no churrasqueiro. Ficou uma hora e meia ali. Se tu gostou, e eu sei que tu gostou, né? Dá um like. Compartilha. E curte nossas redes sociais. Olha aí que beleza. Obrigado por deixar um like e compartilhar. Olha aí. Macia, saborosa e bem em conta. Então eu peguei essa costela sem osso, espetei, salguei e coloquei no segundo andar da churrasqueira por uma hora e meia. E ela ficou nesse ponto. Vai comprar ela por uns 15 reais aí no supermercado. E vai fazer um churrasco para a galera, bem saboroso, a moda gaúcha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.